Música Nos gusta, assim, eu dizia assim a Gisele, não sabia disso, me diz, não, Faxina, não sabia da história da mulher. Eu digo, sim, porque eu acho que seu mestre foi muito mau mestre. Te ensinou a ir à gente com o reportagem pronto, listo. Só para buscar a afirmação que você já queria saber. Ela não conversou com a irmã de Lourdes para saber a história bonita que tinha. Temos, por tanto, que mudar esta forma de compreensão do periodismo que temos em nossa mente. Porque não nos gusta aprender com ele entrevistado, com o outro. Ao mais quando o outro é um índio, um negro, um ninho de la cadeia, um pobre. Ou seja, o outro desqualificado por minha cultura que está dentro de mim. Que está introjetada em mim. Vamos adelante. Nós sabemos fazer periodismo calcado em que? Na busca do conflito, da pelea, do novedoso, do incrível, do anecdótico, do perigoso, do violento. Aí sabemos, isso é notícia. É a famosa história que vocês creem que aprendem na escola, que eu ensinava isso também antes. Se o perro morre de um homem, não morre de um homem, é normal, não é notícia. Mas se o homem morre de um perro, é uma grande notícia para a portada. Nenhuma coisa, nenhuma outra, temos que aprender. Vai depender do que esse homem fazia. Se esse homem ir para a casa do outro para ser um ato de cidadania, e vai ajudar a uma mulher embarassada a ir ao hospital, pode valer a história? Isso não vale. O mesmo passa com os criativos, que fazem novela e tudo. Há uma questão que me gusta muito. Luiz Fernando Veríssimo é um cronista brasileiro fantástico. Ele conta em um dos seus livros, uma crônica que me gusta muito, dizendo de uma mulher, de seus 30 anos, que chega e faz como analista, chama analista de Bagé, o tio do livro. E então chega a mulher e diz, mira, mira, doutor, eu estou muito mal. Minha vida é uma porqueria. Não tem graça nenhuma, estou muito mal. E diz, o que passa? Mire, meu esposo é trabalhador, chega em casa sem problema nenhum, não me trai com nada, chega em casa, lhe gusta tudo o que eu faço, meus irmãos são perfeitos, vão à escola, são os melhores alunos, e começa a dizer que sua vida era muito mala, era muito feia, porque tudo estava perfeito. E então, o médico recomenda a mulher, te daria uma única medicina. Qual é? Diz ela. Quer dizer, por favor, três meses sem mirar nenhuma novela brasileira. Para que pensemos. Por tanto, temos que criar uma escola de formação dos periodistas para actuar nos medios públicos. Porque nós pedimos que faça, mas não ensinamos, não capacitamos. É o pior que pode ser. Porque essa menina não era culpada, não foi capacitada para fazer comunicação pública. O problema não está em ela, está em mim. Está em nosso grupo, que não é a capacidade para fazer comunicação pública. Para entender diferente, como construir desde o público, desde outros operadores semânticos, não mais o consumo, o poder, a solidariedade, a cidadania. Temos que pensar, por tanto, em desenvolver um programa de capacitação para isso. Para aprender a ir à gente, para criar uma metodologia de ir à gente, para saber arriesgar no novo, mas manter a audiência. E quem acredita que não se tem audiência está equivocado. A nossa experiência na televisão, esse documental que eu falei com vocês, foi um documental que, assim, só em Curitiba, que é uma cidade de 1.800.000 habitantes, a segunda vez que, como Quito, não? A segunda vez que o projetamos, tivemos uma chamada mais forte, o rating apontou que eram 220.000 pessoas mirando. Eu acho que é fantástico. Mirando, e conhecer um outro valor que é o africano, que não tem nada a ver com o valor aí do sul do Brasil. Temos, por tanto, que pensar todo um programa de capacitação desta gente. Temos, depois, que... Quando disse o seguinte, da audiência, não vou dizer agora, mas temos vários programas feitos aí. Estamos agora com um programa feito com o movimento social na televisão. E que está dando uma audiência fantástica. Eito por o movimento social. Eles que fazem a pauta, eles que apontam o músico que vai estar aí para cantar enquanto se charla. Está com uma audiência muito boa. A gente vai ampliando a audiência sempre. Um terceiro desafio é a questão de pensar a televisão sobre a parte da institucionalidade. E eu vou falar muito rápido. Ayer, falamos na noite, aí me quedou um pouco mais claro. Tenia um pouco preocupado quando dizia, temos que ser independentes do governo. Eu não. Eu quero convertir ao governo a que seja mais democrático este com nós. Eu não quero independentes, estar longe dele. Eu quero sentar com ele e construir uma televisão pública e garantizar que seja pública, e garantizar que este governo seja democrático, a ponto de garantir que seja pública, para que o próximo governo, ao vir, tenha que manter a mesma postura. E não um governo que eu tenho independência, chega o outro e diz, mire, muito bem, siga fazendo, mas não tem dinheiro.